Música Vem a banda que toca forró, minha amiga Faz assim Olha, pra não morar comigo tem que vender Você só não Pra não morar comigo tem que vender Você só não Sabe com o quê? Sabe com o quê? E tu não derrota Eu sou uma malada Tu não derrota Eu sou uma malada